A balada está na tela da EA Sports, direto aqui do Old Trafford, um templo do futebol mundial para esse jogo à noite em Manchester. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de trabalhar mais uma vez ao lado do documentarista Caio Ribeiro, na EA Sports não escapa nada, é Manchester United contra a Celtic. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo, tomara que correspondam em campo. Recuperação, tem a posse. Retoma uma bola na defesa, numa boa. O auxiliar aponta esse campeiro. Cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Jacumakis. Estava de olho, deu o bote, sente esse picorta. Esse dispensa qualquer apresentação. Vamos direto para o comentário de Caio Ribeiro. CR7 na tela. CR7 é craque, faz gol de tudo quanto é jeito. É pênalti para o Celtic. Vai levar cartão. Parece que não, parece que não, fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão, Vilani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Zero a zero, atenção, vai bater. Gol! Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha, ele faz. Gol! Foi um pênalti batido com muita segurança. Bola baixa, no cantinho. Ele não sentiu a pressão na hora de bater. Eu confirmo o placar fazer. McTominay. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Vai bem o goleiro, defende. O ataque marca a saída de bola. Cristiano Ronaldo, está na cara do gol. Para do goleiro, olha só o rebote. Gol! De voleiro, lindo chute, manda para o fundo do gol. Daqui é fácil falar, Vilani. Mas esse rebote aí, não sei não, hein. Dava para ter encaixado ou mandado para escanteio. O gol acabou saindo na segunda bola. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Está marcada a falta para o Celtic. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Abriram o espaço, o Manchester United pode avançar pela beira do campo. Cruzou, quem é que chega? Afasta a zaga, tira dali. O xixi. E o Celtic vai para o ataque. Salva, De Gea. 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 Bateu o escanteio Escanteio de graça Direto pra marcação Dali pode mandar na área Defesaça O goleiro faz milagre, Caio Cabeceio forte Difícil de buscar Mas o goleiro tá num dia inspirado Bateu no meio da área Afasta a bola cruzada Afasta mal, segue o perigo Opa É só tiro de meta A Bilidol na veia a cada oito horas Pressionou bem e cortou Pra fazer, pra desempatar Vai carregando no ataque Acelera, ninguém para Voa meu goleiro Pra fazer a defesa Pressão sufocante Pressão sufocante que não deixa pensar Eles têm que se livrar da bola Foi uma defesa difícil E muito importante Pro moral do time Se não fosse o goleirão Eles iam ter que correr atrás do empate Vacilo do United Bola interceptada Tenta proteger Disputa firme McTominay Finalização nas mãos Do goleiro Rogite O Celtic pode avançar Pela beira do campo Espaço vazio Sobe a placa Mais dois minutos Jacumakis Olha a chance Tá impedido Subiu a bandeira Apita o árbitro Encerra o primeiro tempo Por enquanto tudo igual Um a um Belo primeiro tempo do pai Cristiano Ronaldo voando Caio Eu gostei do que eu vi Vilanê Chamou o jogo Meteu o gol De repente pode ser o cara Que vai tirar o empate Do placar No segundo tempo 0 a 0 a 0 Atenção Vai bater Goal Pênalti bem batido É pênalti na casa Cristiano Ronaldo Com a bola Para no goleiro Olha só o rebote E o Celtic E o Celtic vai para o ataque Salva De Gea Dali pode mandar na área Defesaça o goleiro O goleiro faz milagre Caio Cabeceio forte Saída do Celtic Que a bola rola Vamos para a segunda etapa Giacomac 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 com a bola Milagre O que é isso? Ele se estica Todos Em vergadura Para salvar o time Escanteio Está na área Cabeceou mal Muito mal Totalmente Sem direção Caio Vilani Aí fica difícil Acertar o gol É só tiro de meta Alex Telles Estão pressionando A saída de bola A posse é deles Desarma Mata o ataque A bola volta Para eles Olha só Dá até para cruzar Dali Bola sem perigo De presente Defesa tranquila Vem Bola rápida Gol O empate não basta Eles passam a frente Que bola enfiada É praticamente Meio gol E aí ele acertou Um chute muito forte De meia distância Um bolaço Recomeça o jogo A derrota parcial É do Manchester United O Celtic pode avançar Pela beira do campo Espaço vazio O Bandeira confirma É só tiro de meta Sangue novo Vem alteração Tudo para tentar a reação Passou mal A defesa retoma Olha só Para fazer Monumental A defesa do goleiro Se estica todo Para evitar o gol Tem alteração O time está ganhando E coloca um jogador Descansado Para controlar o jogo Bateu Vem o escanteio Na área Olha a chicotada Na bola Rebate o goleiro Atenção Tem sobra Corta contra a própria Linha de fundo Escanteio Levanta para a área Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Sancho Alex Telles Antecipou muito bem Fez o corte Se enrolou Entrega a bola de graça Vai tentar armar O contra-ataque Segue no contra-ataque Ninguém Chega O cruzamento Passa por todo mundo Jacumakis Pulou o carrinho Evitou o choque Cristiano Ronaldo Toca no Sancho Sancho Cruza para a área Para fora De cabeça Ela passa sobre o travessão Pertinho Pertinho O Caio Ele não conseguiu Abaixar a bola Vilani Tinha que ter pego Ela mais em cima A alteração Para injetar ânimo No time No segundo tempo Falta pouco Marcação alta Pressão na saída De bola Rogic Jacumakis Vai conduzindo Para o ataque McGregor Rogic Tava na bola O DG Mandou para o gol Defendeu Sensacional Parece inalcançável O goleiro vai buscar Número 7 Cristiano Ronaldo Número 8 Número 10 Marcus Rashford Escanteio batido Gol Pode dar o doblete Para ele Olha aí o replay Corner bem batido Lá para a área E depois Vem um cabeceio De quem sabia O que estava fazendo Belo gol Bola rolando 3 a 1 No placar Quase interceptado Atravessa a marcação Arriscou o lançamento Por cima Lindo Desarme Na hora certa Ele já ia bater Sobra campo Vem o contra-ataque Desce no contra-ataque Manda para longe Tira dali Quatro minutos Quatro minutos de acréscimo Ainda tem muito jogo Por vir Pode levantar o perigo Pode levantar da área Afasta o perigo Tira o cruzamento Atenção para voltar para o jogo Que isso Que isso Ele perdeu Era para voltar para o jogo Caio Exatamente Tem que diminuir Essa diferença No placar logo Se tem campo Ele carrega Cruza Na segunda trave Tira dali Do jeito que dá Final de jogo O Manchester United Vai embora derrotado Eu vou ligar meu modo polêmico Aqui Porque hoje o time Não entrou em campo Jogou mal demais E claro que ia perder o jogo Atuação completamente Abaixo da crítica Achei que ele jogou bem Caio Ele foi fundamental Para essa vitória de hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Para ajudar a construir A vitória do time Cristiano Ronaldo Com a bola Para no goleiro Olha só o rebote Gol E o Celtic Vai para o ataque Salva De Gea Dali pode mandar Na área Defesaça O goleiro Faz milagre Caio Cabeceio Forte Que difícil Gol O empate não basta Olha só Para fazer Monumental A defesa do goleiro Se estica Todo para evitar O gol Olha a chicotada Na bola Rebate o goleiro Atenção tem sobra Corta Contra a própria A liga de fute Escanteio batido Gol Gol Pode dar o doblete Para